Sim, amados, a passagem de Apocalipse capítulo 12, versículo 1, é um simbolismo, uma representação de uma igreja em gestação. Mas o que essa igreja está gerando? O que essa igreja está formando durante essa gestação? Quero lembrar os amados irmãos que lá no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo nos dá uma dica quando ele diz, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Na verdade o simbolismo daquela mulher representada pela constelação de virgem mostra a igreja em formação. Nós estamos nos aproximando para dar a luz. Mas o que realmente nós vamos dar a luz? Se nós observarmos o planeta Júpiter, o planeta rei, que representa o nosso Salvador Jesus, o rei do universo, nasce dia 23 de setembro de 2017 ali da virgem. Mas quando ele está nascendo, a igreja está em dores de parto. Por quê? Porque o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Nós estamos em processo de uma gestação. E agora quando ele nasce, nós alcançamos a estatura de varão perfeito. Aquilo que Cristo tanto espera de nós. As escrituras sagradas nos diz, brilhando dia após dia até alcançar a estatura de varão perfeito. Então nós estamos em um processo de parto. É muito doloroso. É muito doído, amados. Mas é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Ou seja, a igreja sendo preparada para enfrentar a grande tribulação. Como disse o nosso amado irmão Luiz. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. 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 Amém.